E aí galera, tudo bem com vocês? Aqui quem fala é o Coyote, eu vim trazer mais um vídeo de Fortnite, mais um vídeo de murais de personagem. Primeiramente quero pedir o apoio de vocês na loja The Items, que isso fortalece muito o canal. Minha tag é Coyote SP, entrou a skin do Naruto aí, várias skins também estão aí. Se você for comprar, não esquece de pôr minha tag, que isso fortalece muito. E vim trazer pra vocês o mural agora do Lorde da Ferruge, é bem simples fazer as tarefas dele. Eu gravei um pouquinho antes, mas são todas as tarefas que estão nesse vídeo, pra você completar aí e catar mais XP. Então mais um mural de XP aí, é o Lorde da Ferruge, vou mostrar pra vocês onde ele fica. Eu tô gravando um pouquinho antes das 10, às 10 horas da manhã vai sair o desafio, e eu sei todos e vim trazer pra vocês nesse vídeo. Caso algum desafio esteja errado, me desculpa, tá? Eu tento trazer o vídeo depois que saiu o desafio. Então o Lorde da Ferruge é um novo personagem, já tá até no mapa, só que ainda não liberou as tarefas dele. Ele fica aqui no carro compacto, onde que eu tô caindo aqui. Já vou cair ali, vou falar com ele, pra vocês verem ele aí. E vou mostrar pra vocês todas as tarefas deles, pra você realizar. Então é bem simples de realizar as tarefas dele, mas resolvi trazer o vídeo também pra vocês. Então ele tá aqui ó, Lorde da Ferruge, você conversa com ele. Ainda não liberou, tá? Não liberou os desafios dele aí, tem como você comprar que é metal. Mas é aqui que você vai conversar com ele, cadê? Bem nessa região aqui dos carros compactos. Pra você fazer o desafio. O primeiro desafio dele é você colete materiais madeira, pedra, ferro e... Cadê que foi? Madeira, pedra, ferro e metal, tá? Então você vai ter que coletar uma quantia, eu acho que é 100 de cada, pra você completar aí o desafio. Então você vem aqui do lado, ó. Já tem metal aqui, ó. Tem madeira. Então é só você vir aí e coletar todos os itens aí, ó. Tem a pedra aqui. E você consegue fazer o desafio. Vamos coletar um pouquinho de pedra aí. Então bem simples de fazer o desafio dele. Ele entrou até aqui na minha coleção, tá? Tá aqui, ó. O último personagem aí, ele tá aqui. Então é só você coletar os materiais que você consegue. O segundo desafio é você construir a estrutura no complexo da colheita ali e no bosque choroso. Deixa eu ver se é complexo da colheita. Vou abrir o mapa aqui. É, colheita complexa, né? Eu já tô falando tudo errado. Então você viu que eu catei os materiais lá, junto com ele lá. Agora você vai ter que construir estrutura aqui no complexo da colheita. Colheita complexa, né? Ou no bosque choroso, se eu não tô enganado, o segundo desafio. Deixa eu ver se eu cato uma arma aqui. Opa, catei uma escraizinha aqui. Então você... Opa, deixa eu já travei aqui. Você construiu 20 estruturas. Então é só você vir aqui, construir estrutura que você vai conseguir fazer aí o desafio. Você construiu 20 estruturas, você consegue aí fazer esse desafio. Então acabei de morrer naquela partida lá. E a terceira tarefa é você obtenha escudo com barris de glup, tá? E eu tô caindo aqui no pantano glup pra pegar aí o escudo aí. Mas você pode, em qualquer local que tem barris aí, você pode completar essa tarefa, beleza? Então é bem simples também de fazer ela. Eu acabei morrendo naquela partida, tive que entrar em outra aqui. Aí como eu já sei que aqui tem barris de glup aí, eu resolvi cair aqui já pra mostrar pra vocês. Então é só vocês catar 30 de escudo com qualquer barril de glup aí. Opa, catei uma arminha aqui. Vou catar aqui antes, os caras me matam. É só você vir, ó. Ver cada barril, acho que dá... Deixa eu ver se eu consigo dar. Ele dá 10 de escudo. Então você vai ter que aí destruir 3 barris aí pra você completar essa tarefa. Vamos ver se eu encontro mais algum barril aqui pra gente fazer esse desafio aí. Então você catando 30 de escudo, você já consegue... Cadê os barris aqui, moço? Aqui, ó. Aqui, ó. Vamos destruir aí, ó. Aí, ó. Já conseguimos, então. Você fazendo isso, você já consegue. O quarto desafio é você acerte pontos fracos aí ao coletar. Então assim que você estiver coletando, você tem que acertar os pontos fracos. O ponto fraco é essa marca aqui, ó. Quer ver, ó. Com essa bolinha azul, você vai ter que acertar nela. Pode ver que tem uma bolinha azul e um ponto vermelho no meio. Então você acertou 30 vezes nessa bolinha azul. Ao que estiver coletando qualquer material, você já completa aí o quarto desafio, beleza? Vai no local que tem parede, que é mais fácil de você aí acertar esses pontos fracos, tá? E o último desafio é bem simples, é você destruir estrutura com um veículo. Então vamos ver se tem algum veículo aqui. Eu não tô achando nenhum veículo. É só você fazer uma estrutura, fazer acho que três estruturas, se não tô enganado. Você destruir, vir trombar com o veículo, você completa esse desafio. Então acabei de encontrar veículo aqui. Então é só você fazer três estruturas aí, ó. E você catar qualquer veículo e destruir ela, tá? Você mesmo pode fazer estrutura. Não tá marcando estrutura inimiga, então. Pode ser a mesma estrutura sua. Vamos ver se eu vou destruir essa estrutura aqui. Aí, ó. Só você destruir três estruturas com um carro aí que você consegue completar mais essa tarefa. Então são tarefas simples aí. Resolvi trazer o vídeo pra vocês. Se esse vídeo ajudou você de alguma maneira, não se esqueça de deixar o like, se inscreva no canal. E um forte abraço e fique com Deus.